Eli Saab assina projeto residencial em São Paulo, confira os detalhes. Parceria com a incorporadora brasileira Lavia é o primeiro empreendimento assinado pelo estilista na América do Sul e tem entrega prevista para 2026. Eli Saab, estilista libanês que se consagrou na alta postura e em red carpet de Hollywood, chega ao Brasil para assinar o seu primeiro empreendimento imobiliário. Com dois ateliês, um em Beirute e outro em Paris, Saab é um apaixonado por arquitetura e interiores, e agora explora este seu outro lado. Eu sempre digo que se não fosse estilista, seria arquiteto, eu amo esse universo, diz o senhor Saab em entrevista à Vogue Brasil. Primeiro árabe a integrar a Federation de la Autoculture, Saab desfila em Paris desde 2006. A marca vestiu Raleigh Belli em 2002, ano em que ganhou o Oscar de Melhor Atriz, e desde então se firmou como uma das maiores referências globais quando o assunto é moda-festa. Em premiações já vestiu nomes como Angelina Jolie, Beyoncé, Sandra Bullock e Taylor Swift. Agora, Saab assina a decoração de um empreendimento imobiliário em São Paulo, uma iniciativa feita em parceria com a incorporadora brasileira Lavi. Batizado Safiri Residências by Elissa Abe, fica localizado no bairro de Moema, às margens do Parque Ibirapuera. O projeto é o primeiro da América do Sul com a curadoria estética do estilista libanês. Com um design que mistura as culturas ocidental e oriental, o empreendimento tem ambientes externos com vista para flora brasileira e peças exclusivas da linha de homeviar da label, a Elissa Abe Maison. O projeto visa oferecer uma experiência de moradia incomparável, inspirada no conceito e elegância da marca, assim como seu estilo e design excepcionais, destaca Sandra Thier, CFO da Lavi. A área de aproximadamente 7.500 metros quadrados vai receber 52 unidades, divididas em amplos apartamentos que vão de 360 metros quadrados a 862 metros quadrados, com estacionamentos privativos e tem entrega prevista para 2026. Caso tenha interesse em uma dessas unidades de altíssimo padrão, fale com o corretor Cerdeira, exclusivo da incorporadora Lavi. Ele tem muitas informações sobre o lançamento e como você pode garantir sua unidade antes de outros. O telefone para contato é 5511-997-658-399. As informações acima foram retiradas da revista Vogue Moda. Por, Mariana Almeida. Revista Vogue. Em 17 de fevereiro de 2023 16 horas e 50.